Salve galera, beleza? Rock Game Night, estamos aqui para mais um capítulo da série do início ao fim. E no capítulo de hoje eu vou ver se eu acho uma abelhinha para domar. Só que... Eu vou precisar de uma coisa primeiro. Da roupa de camuflagem e pra pegar isso a gente perder alguns patos. Talvez só um, porque eu trouxe o Moshops pra dar uma bufada aí. Pra quem não sabe, o Moshops ele... Ele aumenta, né? Deixa eu ver se ele vai morrer no sangramento, porque se não ele morre e eu dou o hit e dá ruim. Não, não morreu. Então, beleza. Como é que eles dilos vêm aqui farmar meu pato, né? Se não seria nem um pouquinho legal. Clique direito do Moshops. 27 polímeros, beleza. Você viu que veio uma quantidade e depois veio outra. Porque aquilo ali é depois do buff que você coloca aqui. Verniz de coleta. 214 buffer de coleta. Esse quantia aqui nunca mudou nada. Era pra ter... Acho que diminuiu o peso, não sei. Mas eu nunca senti diferença nessa parte. Então eu não sei se é um bug do Moshops. Não sei o que que é. Beleza? Vamos ver aqui o que a gente precisa agora pra terminar a roupa de camuflagem. Acho que dá pra fazer algumas peças, na verdade. Nossa, eu vou fazer tudo. Já deu pra fazer tudo com um pato que eu tinha na mão ali. Que já tinha um corinho e tal. E um pouquinho de fibra. Nossa, é GG então. Tá, vamos procurar agora uma colmeia aqui. E a gente vê o que que a gente consegue fazer. Beleza, galera. Parece que até aqui perto da nossa base ali da Hollywood. Nem tão perto também. Mas achamos essa colmeia aqui. Só que ela tá um pouquinho ruim de morder ela, né? Eu acho. Deixa eu ver. Só acho, né? É. Isso aqui dá. Não, mas você tá pendurada. Você não consegue bater assim. Ó, tem um cantinho aqui que até tá dando pra... Eu queria ficar ali, ó. Opa, aqui dá. Isso. Tirei ela. Agora tem que sair daqui com a motila. Beleza. Dá um passivão. Tá. Agora o problema é que ela tá alta pra caramba, né? Isso aqui fica bugando que você fica dando soco no ar. Para. Tá, beleza. Hum, ela tá num lugar ali que eu consigo dar pé até. Deixa eu ver se eu consigo subir ali. Nossa, eu vou fazer um... Não vai chegar... Ih, passei direto. Nossa, quase morri, galera. Quase morri. Tô chamando teu tiro. Arrisquei, né? Da primeira. Arrisquei da primeira negócio. Tá, tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Beleza. Eu tô recuperando a vidinha aqui. Essa queda foi feia. O que que é isso? Nossa. A abelha rainha tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Sim, mas tem uma abelha me batendo. Facinho, hein? Hum. Na tua altura. Ah, como não deu... Agora eu morri. Hum, morri, galera. Beleza, galera. Cometi um erro ali de tirar a luva. Eu tava usando o mapa toda hora, assim, ó. E aí a luva atrapalha o mapa. Eu tirei ela, por isso que eu perdi o buff. E a roupa, você não pode ficar sem alguma das peças ou ela perde o efeito, né? De você não ser achado mais pelos dinossos. Não é ser achado ainda, só que com um range menor. Beleza. A abelha já saiu. E aquela abelha lá também deu no pé, né? Esqueci de falar isso. Tá, vou deixar os bichos aqui batendo. E vou tentar... Ó, eu não posso estar com esse debuff. É o debuff que eu acabei de tomar. Beleza. Só que ruim que ela... Ó, tá vendo que ela sai que nem a doida? Pra uma direção e só vai, né? Vou mirar nela aqui, ó. E lá, ó. Beleza, pegamos a abelha. Aí é só apertar aí nela aqui e já vira a colmeia, beleza? Caraca, galera. Foi difícil pegar essa abelhinha, hein? Não essa ali em casa, né? Tipo, a abelha em si. Tá, meu tila ficou por aqui pra trás. Agora eu não sei onde ele ficou, né? Ah, tranquilo. Beleza. Vamos voltar lá pra base. Deixa eu ver como é que eu vou fazer pra entrar agora ali na base. Acho que eu vou subir essa árvore aqui e pular lá dentro. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Acho que dá, hein? Deixa eu ver. Tem uma árvore aqui na minha frente. Eita. Pula. Aê. Bem safe. Tá, agora... Vamos instalar aqui mais uma plataforma que tá pronta aqui. A Bixão deixou pronta pra gente. E aí a gente coloca a abelha ali do lado, né? Ó, tem uma aqui atrás, ó. Muito interessante. Cristal. Pegar uma pombinha aqui. Onde? Tem uma aqui atrás, ó. Fica longe das outras. Então eu não comecei. Esse aqui é aqui? Qual é esse aqui mesmo? Isso. Tá. Coloca mais alta, mais baixa. Aí, beleza. Deixa eu ver se a abelha realmente dá pra colocar aqui, né? Não põe muito... Não põe mais na porta. Não põe muito, eu não sei. Ó, esse aqui é que pula. Tipo assim... Sabe quando eu tô pousada aqui com a gente tava? Aham. Pra dar mais ou menos espaço de construir isso que for no meio, entendeu? Ah, tá. Vou botar aqui. Isso, boa. Beleza. Com a aguilha você pode ter que abrir. Só que quando... Eu não sei se vocês perceberam. Ainda eu tomo um dano. Eu só não tomo aquele dano recorrente. Cadê minhas flor... Aqui, minhas flor raras. Vou botar 10 aqui e já... Minha flor rara aqui. Flor rara é complicado aqui. Quem fala muito flor rara é o Teresina. A gente não tem um. Tá nem perto de ter um. Teresina é complicado de ter. Ó a minha vida quando eu abro. Tá vendo, galera? Ela vai drenando até baixar bastante. Só que se eu não tivesse isso sem a aguilha, seria pior ainda, tá? Mas beleza. Pegadinha. Esse aqui foi o vídeo da nossa colmeia. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabriela também. É isso aí. Valeu, falou e fui!